Olá condutores, conforme eu prometi para vocês, aquele vídeo, como a gente vai começar a prova de direção e na verdade, como a gente tem que começar a ajeitar o carro para a gente sair. Vamos lá! No dia da prova de direção, você vai pegar o carro ligado, o examinador vai pedir que outras pessoas saiam do carro que você vai assumir. Você tem que levar em conta que aqui já sentou outra pessoa, de uma estatura diferente da sua. Então o que você vai fazer? Não é só para a prova de direção não, só que é para o dia a dia também. Você tem que regular o banco, o examinador vai estar do seu lado ali, você vai ter que regular o banco e pisar na embreagem de modo que não fique desconfortável, desse jeito aqui está completamente desconfortável para mim. Então eu vou arrumar o banco de uma maneira em que eu pise na embreagem e a minha perna fique levemente flexionada, eu não tenho que deslocar o quadril. Eu vou regular o encosto do banco, se necessário, de modo que quando eu me sentar, o meu quadril faça um ângulo de 90 graus com as costas, encaixe o corpo aqui. Tem que ficar bem encaixado. Para você saber se está na distância certa, olha aqui, coloque seu braço aqui, e o seu pulho tem que ficar aqui em cima do volante, porque senão a pessoa fica muito assim. O que você vai fazer? Aqui, obviamente, estou com a porta aberta por obviedade, né? Você vai regular o espelho retrovisor de dentro, de modo que apareça todo o vidro de trás, como se fosse uma moldura, um quadro que você está vendo. Você vai regular o retrovisor de modo que você veja o mínimo, mas é o mínimo da pontinha do seu carro. E da mesma forma, você quando olhar aqui, você vai ver o mínimo, mas só um pedacinho da pontinha do seu carro. Certo? Não adianta botar para dentro o espelho, porque senão você vai ver lataria. Você não quer ver lataria, você quer ver o que está acontecendo na pista ao lado. Fez o check-out aqui, ó, o check-in aqui? Beleza, está tudo ok? Então, hora de colocar o sim e você vai se preparar para sair. O carro vai estar em ponto morto. A maneira correta que vocês vão utilizar no dia a dia para deixar ergonomicamente adequado e confortável é essa. A perna levemente flexionada, o punho aqui, você não vai estar muito distante, tá? Vai estar numa posição ergonômica adequada para sair. Vai dar seta, não esqueça da seta aqui, ó. A seta fica aqui, ó, 4 centímetros do dedo, ó. Não precisa se matar, estica o dedo e vai estar beleza. Valeu, pessoal? É assim que ajeita o banco para sair.